E aí galera, tudo certo? Começando mais uma live, uma live que vocês talvez nem saibam, ou quer dizer, não sabem porque ela não foi divulgada, uma live surpresa, com um convidado diferente, um convidado especial, não que os outros são tecidos especiais, longe disso, a gente teve grandes histórias sendo contadas aqui, mas a gente vai conversar com um cara que a gente conseguiu confirmar ontem, devido a agenda, a gente ainda estava fechando o horário, ele deve estar entrando aqui a qualquer momento, ele já me avisou, uma live surpresa, talvez aconteça mais vezes, talvez mais convidados surpresas apareçam em outros momentos. Eu não quero dar um spoiler antes do cara entrar, mas é o primeiro cara que a gente vai entrevistar com uma Copa do Mundo no currículo, uma não, duas Copas do Mundo no currículo, um gol em Copa do Mundo, e um cara que passou aqui pelo Grêmio, teve uma passagem com um bom time, o Grêmio teve. Grande Gilberto, lateral do Grêmio, lateral de Copa do Mundo, como é que está? Fala, Guilherme, tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Boa noite, boa noite a todos aí, né? Pô, primeiro eu queria te agradecer por ter topado esse convite de vir bater esse papo com o torcedor aqui do Sul, que admira muito a tua passagem por aqui. Ah, prazer é todo meu, né? A gente está vivendo essa situação toda de Covid-19, essa pandemia, uma coisa que sinceramente não esperava de estar vivendo, mas infelizmente a gente está vivendo e surgem, né? Essas novas possibilidades de poder, a gente está conversando, está falando e acho que é, entendo? Eu na realidade eu não curto muito, mas acho que quando se fala de Grêmio, acho que é importante sempre poder relembrar alguns momentos e poder estar perto do torcedor também, que eu acho que é importante para todos nós que vestimos a camisa do Tricolor. Bom, muito obrigado por ter topado. Por mais que não goste muito, eu me sinto mais especial de ter te convencido a vir participar desse projeto. Não, ok, sem dúvida nenhuma, mas é como eu te falei, né? Acho que as pessoas próximas, a ligação que a gente tem, e enfim, acho que isso tudo também contribui, né? Se o Gui me ligou, me falou comigo, e acho que é importante quando se fala de, como eu falei anteriormente, fala de Grêmio, acho que é importante a gente poder falar um pouquinho. Ah, não, agradecer até o Gotar, o Gui Gotar por ter ajudado, e já chega aqui, já tem gente falando, o Vicente aqui panando, ó, o Kai Henrique foi embora, a vaga do lateral esquerda está ali para tu voltar. Não mais, não mais, Guilherme. Eu falo que é, é, eu não consigo mais, né? Eu vejo, eu assisto hoje muito futebol, gosto, acho que jogos importantes é legal assistir. Eu sempre falo que tem partidas, ainda mais de campeonato regional, então, é, que eu falo assim, ainda bem que eu parei de jogar, né? Porque tem cada jogo que, realmente, obviamente, a gente, quando é profissional, a gente tem que fazer, não tem jeito, mas, é, eu acho que eu passei, assim, 20 anos aí como profissional, praticamente, me dediquei a todos os clubes que vesti camisa, mas hoje é difícil, viu? Hoje, ainda mais que o lateral está correndo demais, tem que estar correndo atrás de pontas, chato, é complicado demais para a gente cantar, não. Antes de a gente entrar no Grêmio, como é que está sendo para ti essa tua rotina agora, tanto profissional quanto pessoal, nesse momento de pandemia? Ah, o pessoal está no nível hard, né? Nível máximo, porque minha filha tem ficado em casa, a minha esposa está grávida da minha segunda filha, desse meu casamento, né? Assim, já tem quatro filhas, na realidade, duas do primeiro casamento e mais duas do segundo. E a gente está nessa, já está na 38ª semana, a gente está esperando e tal, e vamos ver, acho que semana que vem vai nascer, né? Minha segunda filha, a Luma. E profissional, eu tenho estudado, né? Eu tenho feito o curso, estava fazendo o curso, na realidade, da CBF, de gestão, e começou em agosto, meados de agosto do ano passado, ia terminar em maio desse ano, mas por essa condição da Covid-19, nós tivemos que parar, são oito módulos, nós paramos no sexto módulo, o sétimo módulo foi feito via online e teria o oitavo que seria o encerramento, né? Então, a gente está aguardando aí ver o que vai definir, mas na realidade eu estou fazendo o curso, né, Guilherme, de gestão, até porque a CBF não tinha outro curso, não tinha o curso de coordenação técnica, que é mais específico, que seria o ideal, porque eu gostaria de trabalhar como diretor de futebol, fazendo a ligação ali da direção, com a comissão técnica, fazer esse elo, não quero ser treinador de maneira alguma, tem amigos meus que são corajosos, mas eu não sou tão corajoso assim, enfrentar tudo isso novamente, você fica ali na beira do gramado, ou você ganha, você é o melhor treinador do mundo, você perde, você é burro, é o pior treinador do mundo, e eu passei muito isso na minha fase como atleta, né, porque você joga bem, você é o melhor do mundo, é seleção, e quando não joga bem, tem que vender por R$1,99, né, então é complicado demais, mas é isso, assim, profissionalmente eu estou fazendo o curso de gestão, esperando uma oportunidade aparecer. É, tu falou de treinador, eu fiz uma live com o Pitbull na quarta-feira, o Guadalupe Bull, e eu perguntei para ele se ele tinha vontade de ser treinador, ele me disse, cara, eu quando era reserva era chato, imagina os 30 de mim me incomodando no banco, É uma figura, né, futebol é uma figura. É, mas é isso, assim, eu não tenho, eu, sinceramente, eu não tenho muita paciência para estar ali, eu acho que é, e seria muito difícil, porque eu já vivi futebol, já vi muita coisa acontecer, já vi muito cara que você sabe que o cara é craque, que o cara vai ali decidir para você e tal, e tem jogador que, às vezes, o cara não joga nada, mas é amigo de todo mundo, e o cara acha que joga mais do que joga, aí você tem que ter paciência, porque aí o cara entra, faz um gol, acha que tem que ser titular, é muito complicado, mas para ser treinador você tem que ter ali aquela paciência em um nível altíssimo, e eu não sei se eu teria essa paciência para ser treinador, acho que como diretor, eu acho que é mais fácil você trabalhar, porque você identifica ali o atleta que talvez esteja, de repente, aquela ovelha negra ali do grupo, e você consegue, de repente, identificar, você consegue, às vezes, trazer um jogador que está, às vezes, se achando fora do grupo, você consegue trazer, identificar, trazer o cara, consegue falar para a direção, que às vezes não é o momento de você invadir o vestiário e dar esporro, às vezes é o momento de você ir lá e elogiar, que muitas das vezes a equipe jogava super bem, domina o adversário e perde o jogo, por conta de um chute que o adversário dá, acerta na gaveta, o goleiro não consegue pegar, e aí o cara entra no vestiário chutando o balde, acusando todo mundo de corpo mole, quando na realidade foi só um chute do adversário que acertou o ângulo e ficou sem chance para o goleiro, por exemplo. E tem jogo que às vezes você vence e que o time joga mal, e o time vence, aí o diretor vai lá e invade, não, hoje tem bicho para todo mundo, porque o time ganhou e tal, quando na realidade não merecia nem ganhar bicho, porque jogou tão mal que não precisa nem ganhar bicho, mas é assim que funciona. E aí eu queria entrar nessa área para poder identificar melhor esses jogadores, ou seja, essas ações. Voltando lá para quando você era jogador, antes de você vir para o Grêmio, você começa no Flamengo, tem uma passagem pela Inter e depois vai para o Vasco, que é onde você ganha os primeiros grandes títulos da sua carreira, e está naquele baita time do Vasco, que ganhou muita coisa. Como é que foi jogar com aquele time e ter alguma história legal que já tenha caducado, que você possa contar de resenha daquele jogador? Então, Guilherme, eu sempre fui um atleta, assim, quem me conhece sabe, eu era um cara muito certinho, né, não tinha muita história, não participava muito de grupinho, essas coisas todas e tal, eu ia lá, era muito profissional, eu fazia muito o meu trabalho, voltava para casa e tal, e o Vasco, para mim, assim, foi o melhor time que eu já joguei, né? Se eu for pegar todos os jogadores que ali estavam do elenco, o Vasco montou uma seleção para o Mundial de 2000, e a gente acabou perdendo para o Corinthians, que era um baita time, um baita elenco, mas o Vasco realmente, a montagem do elenco, a escolha de cada atleta ali, eu acho que foi um dos melhores, acho que se não o melhor elenco que eu já joguei, né? Eu tive a passagem no Flamengo também, fui campeão carioca invicto com o meu irmão, jogando ao lado do meu irmão, primeiro ano, como profissional, né, num time grande, mas acho que esse elenco do Vasco realmente tem, e marcou a história, porque realmente foi um baita time, né? Agora, a história, assim, é muito difícil, porque a história, acho que as histórias que a maioria das pessoas já conhecem, né, que era aquela coisa do Edmundo com o Romário e tudo, que era difícil, assim, não para mim, né, porque é o que eu te falei, eu acho que eu tinha, eu tinha, como é que se diz, passe livre, eu acho, assim, né, porque eu sempre me dei bem com os dois, e dava bem com todo mundo também, porque o Vasco não era só Edmundo e Romário, né, no elenco você tinha Juninho, Pernambucano, Ramon, você tinha Felipe, você tinha Pedrinho, Viola, Amaral, Mauro Galvão, Elton, goleiro, Jorginho, até era o direito, então o time era muito bom, então, assim, eu tinha passe livre, então essa coisa da história, assim, é mais ou menos a que a gente já sabe, que já foi falado até demais em relação ao Edmundo e Romário. Tu falou do teu irmão, que foi jogador também, jogava, é um pouco mais velho que tu, jogava em Sistir, em algum momento as comparações aconteceram e isso te atrapalhou em algum momento? Depois que tu foi profissional até acho que não, mas na base, enquanto tu estava na base, isso te atrapalhou em algum momento? Não, de maneira alguma, é muito pelo contrário, eu até herdava o apelido do meu irmão, porque na realidade o meu irmão também começou jogando futsal e eu comecei jogando futsal, então o meu irmão mais velho, na realidade, tinha um apelido chamado Marreco e aí depois passou para o Nélio, o Nélio foi campeão da Taça Brasil de futsal infantil e aí virou, na realidade, um espelho para todos os outros irmãos, porque a minha família são oito filhos, então são sete irmãos, seis homens e uma mulher e então a gente foi seguindo o passo, eu seguindo o passo do Gilberto, o Gilberto seguindo o passo do Nélio, depois os mais novos me seguindo e assim foi, então eu herdei o apelido do Nélio, que era Marreco, o futsal, as pessoas conheciam ele como Marreco, depois que eu entrei para o futsal, eu passei a ser o Marreco, eu era o Marrequinho, na realidade, porque era irmão do Nélio, e aí eu passei a ser Marreco, mas meu irmão mais novo passou a ser o Marrequinho, depois ele passou a ser o Marreco, meu irmão mais novo ainda passou a ser o Marrequinho, então ele serviu, na realidade, de exemplo para a gente, então quando eu cheguei ao profissional, e eu falo até hoje, porque tinha muita essa coisa, ah, o Gilberto é irmão do Nélio, o Gilberto pega na boa, o Gilberto é irmão do Nélio e tal, e aí as pessoas perguntam isso, pô, mas isso se atrapalha, eu falei, cara, jamais, porque eu nunca vou deixar de ser irmão do Nélio, então isso para mim era uma coisa, é porque às vezes as pessoas acham que tem alguma rivalidade e tal, e isso para mim não me incomodava, mas eu acho até que de uma certa forma tenha talvez me ajudado, assim, a ser mais conhecido, de andar, ah, esse aí é irmão do Nélio, pô, esse aí, pô, o Nélio joga demais, esse aí é irmão do Nélio e tal, mas aí depois com o tempo, as pessoas acho que perceberam que não era só o irmão do Nélio que estava ali, que obviamente tinha ali um jogador também de talento, e que, enfim, e que conseguiu chegar talvez por mérito. Depois do Vasco, tu vem para o Grêmio, já com aquele, aquela time de 2002 ali, que a recente tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2001, e era um time que manteve boa parte da estrutura, tinha grandes jogadores naquele time, o que tu acha que faltou para aquele time conquistar um título? Ah, difícil assim responder, né, Guilherme, mas a gente tinha um time bom, né, a gente tinha um grupo bom, jogadores, em 2002, eu lembro que a gente tinha um grupo, como você disse, tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2001, né, então o Zinho, o Anderson Lima, o Claudio Almiro, o Galvão, o Roger, o Darley, o Mário, o Rodrigo Mendes, tinha um time bem, bem formado, tinha um time muito bom, e a gente começou, começou ali o ano ali com a prioridade para a Libertadores, que era aquela coisa, os clubes, acho que talvez hoje, com a chegada de Jesus ao Flamengo, isso mudou muito, né, mas tinha muito essa coisa de priorizar uma competição, e o Grêmio priorizou a Libertadores, então eu lembro que o campeonato, o campeonato gaúcho, a gente foi muito mal, o campeonato gaúcho, muito mal que eu digo, porque se esperava sempre que, se espera sempre que o Grêmio chegue a final do gaúcho, né, e a gente foi eliminado, acho que para o Caxias, se eu não me engano, por ter dado uma, por ter dado uma prioridade para a Libertadores, e depois a gente acabou sendo eliminado a Libertadores, assim, eu não sei, cara, porque a gente tinha um time muito bom, então, eu não sei se de repente foi um foco maior para a competição, porque a gente estava muito bem, assim, eu lembro que a gente foi eliminado até para o Olímpia, no Olímpico, na cobrança de pênalti, e o Hábrito mandou voltar, porque o Eduardo Martini fez uma baita defesa, e aí o Hábrito mandou voltar, e tal, não sei, assim, cara, é bem complicado dizer onde a gente errou, né, que a preparação foi toda bem feita, o Tite já estava voando naquela época, o Tite estava como treinador já sendo falado demais, a gente tinha um grupo bom, não sei, achar, assim, não sei, talvez, achar uma desculpa, né, por ter perdido a competição, é mais fácil, ah, faltou isso aqui, mas é até difícil eu falar para você hoje o que que faltou para a gente poder ter sido campeão. A gente entrevistou, eu já entrevistei, três caras que jogaram naquele time de 2002, o Luiz Mário, o Anderson Lima e o Pitbull, os três falam isso que tu falou, da questão desse pênalti que o Martini manda, o goleiro manda, o juiz manda voltar, o Luiz Mário, inclusive, diz que aquele jogo foi garfado do Grêmio, que a Comebol queria o título para o Olimpia, tu acha que realmente teve uma maldade, alguma coisa desse gênero? Ah, pode até ser, né, a gente sabe que na época o presidente lá da Comebol, do Paraguai, se não me engano, e de repente... Exatamente, de repente, pode ter sido também, né, depois que a gente descobriu tanta coisa na FIFA ali, com a Comebol, pode até ser, mas acho que mesmo assim o nosso time tinha condições até de vencer o jogo no tempo normal e tal, é lógico que é um jogo de quarta de final, você tem sempre um nervosismo maior, mas eu também não posso acusar e dizer que talvez tenha sido isso, um fator decisivo para a gente ter sido eliminado, mas que obviamente depois das histórias que a gente ficou sabendo em relação a Comebol, a FIFA, de toda essa coisa de corrupção, acho que isso pelo menos ameniza assim, podemos dizer que ameniza um pouco a nossa eliminação. Em 2003, tu vai para a Copa das Confederações, muito daqui a pouco pela tua passagem no Grêmio em 2002, tu ainda estava no clube em 2003, rola o sentimento de que poderia ter ido para a Copa de 2002 ou tu acha que não era o momento ainda, que era a partir de 2003 mesmo? Ah, não sei, Guilherme, acho que para um jogador profissional, ele quer estar sempre na seleção, mas acho que em 2002 talvez eu não tivesse condição ainda de estar na seleção. Eu acho que tanto o Roberto como o Júnior eu acho que estavam mais à frente em 2002 e acho que mereceram vestir a camisa da seleção brasileira. Eu fui convocado depois, porque teve uma Copa América, desculpa, uma Copa das Confederações na França em 2003 e aí eu já vesti a camisa do Grêmio, fui convocado pelo Parreira e fui disputá-la, só que a gente, a seleção não foi bem, foi eliminada ainda na primeira fase e tal e ficou um pouco aquela frustração de ter ido para a seleção e já numa primeira convocação, uma primeira competição ser eliminada. Mas aí depois veio a convocação em 2004 para, aí eu já não estava mais no Grêmio, mas teve a convocação para 2004 a Copa América, eu também me lesionei no São Caetano e não pude ir e a seleção conseguiu o título em 2004 e aí depois é o que eu fui para a Copa das Confederações em 2005. Então, assim, eu acho que o momento, acho que o meu momento com a camisa do Grêmio era espetacular, eu jogando de ala ali, eu estava super bem fisicamente, tecnicamente eu estava voando, eu acho que era notório a relação que eu tinha com a torcida do Grêmio na época, eu conseguia desenvolver o meu melhor trabalho vestindo a camisa do Grêmio, mas foi uma pena eu não ter ido para a seleção nesse momento, porque acho que talvez pudesse, eu talvez pudesse ter um rendimento até melhor do que tive, porque o meu momento físico estava muito bom, em 2002, 2003. E como é que foi ser treinado pelo Tite? Tu já achava naquela época que ele poderia ser um treinador de seleção? Como é que era o trabalho dele? Eu acho que sim, cara, porque é o que eu te falo, eu sempre fui muito profissional, então nunca dei problema para treinador nenhum, sempre deixava o treinador à vontade, a decisão era dele, se eu tivesse que ficar no banco, eu ficava, não reclamava, só ia, eu tinha uma questão que era o seguinte, treinador eu botava no banco, eu ia lá perguntar o porquê que eu estava no banco, até para poder melhorar. Então, se ele dissesse, ah, eu te botei no banco e você não marca bem, eu disse, tá bom, então vou fazer um treininho à parte aqui, de defesa, que é para ver se o cara me olha e fala, agora ele melhorou. Então, a minha relação com o Tite, desde o início, foi muito boa, porque ele já era um treinador que incentivava a gente demais, já era uma coisa para mim, assim, bacana, porque ele incentivava a todos, mesmo os que não estavam jogando, e foi um cara que acreditou muito, ele pediu minha contratação, acreditava que eu poderia ajudar o Grêmio, de fato, acho que eu ajudei muito durante o tempo que tive vestindo a camisa do Grêmio, e a capacidade técnica, ele é muito estudioso, o Tite era um cara muito estudioso, então, era um cara que passava muita coisa para a gente, além de ter sido o cara que me deu a oportunidade de jogar de meia, então, eu acho que foi um treinador que acrescentou muito na minha vida. O João Pedro lhe perguntou como é que foi a emoção de conquistar um título pela Seleção Brasileira. Ah, cara, é sonho total, né, Guilherme, porque a gente luta para isso, né, acho que o jogador profissional, ele tem as etapas, né, você passa ali, o jovem, por exemplo, que começa num grande clube, o cara, ele quer ser campeão gaúcho, depois ele quer ser campeão da Copa do Brasil, quer ser campeão brasileiro, o cara quer ser, talvez, campeão do mundo e vestir a camisa da Seleção Brasileira, então, eu consegui conquistar isso, eu consegui chegar na Seleção Brasileira, e, obviamente, não é tão simples assim, e conseguir conquistar um título é maravilhoso, né, cara, é indescritível, eu digo que é indescritível, porque por mais que eu diga numa palavra só a sensação, não vai representar a emoção que você sente quando você conquista o título, quando você chega lá, ou quando você vê o nome, por exemplo, sendo, seu nome sendo lançado na televisão por uma convocação, por exemplo, então, acho que isso tudo representa o trabalho, o teu esforço, representa o reconhecimento do teu trabalho, porque muitas das vezes tem atletas que chegam num alto nível técnico, físico, e não conseguem chegar à Seleção Brasileira, então, eu acho que esse reconhecimento ele é importante demais por tudo aquilo que o atleta sonha, né, porque, como eu te falei, foi um sonho, assim, eu sonhava em vestir, quando eu assistia na Seleção Brasileira, assisti na Copa de 82, assisti na Copa de 86, assisti na Copa de 90, 94, eu sempre imaginava, me imaginava ali, naquele lugar, de destaque, de representando o meu país, de podendo fazer uma melhor pelo meu país, e eu acho que eu consegui isso, e ainda mais com o título, ah, Gilberto, você não foi campeão do mundo, mas, pô, só eu sei a dificuldade que é ser campeão de uma Copa América, a dificuldade que é ser campeão de uma Copa das Confederações, então, isso, para mim, tem uma representatividade muito grande. Depois do Grêmio, e depois das tuas primeiras convocações, quer dizer, antes disso ainda, em 2003, tu estava naquele Grêmio que quase cai, e depois cai em 2004, o que tu acha, por que tu acha que teve esse ponto de virada negativo, assim, vinha de boas temporadas, 2001, 2002, daí 2003 quase cai, 2004 acaba caindo? Então, é aquela questão que a gente vive, já vive no futebol há mais de anos, e a gente, acho que hoje menos, mas ainda vive, que é a questão da gestão, né, eu quando saí do Vasco, eu fiquei oito meses sem receber salário no Vasco, isso em 2001, e aí, quando vem a proposta do Grêmio e tal, você pergunta para um, pergunta para outro, você tira a informação, não, Gilberto, pô, aqui no Grêmio, o pagamento é 15 em 15 dias, pagamento sai certinho e tal, pagamento sai no sábado, você recebe nas seis, falei, pô, beleza, acho que eu estou precisando disso, eu passei quase um ano sem receber salário, enfim, e eu estou precisando ir, obviamente, é a questão da história que o clube tinha, que o clube tem, era uma nova praça para eu poder, de repente, jogar, e aí você vê uma proposta do Grêmio, você fala, pô, beleza, vamos, e quando eu cheguei, era isso mesmo que estava acontecendo, o Grêmio pagava em dia ali, tudo bonitinho, uma belezinha e tal, já em 2002, começou a questão de atraso, e em 2003, quando nós fomos eliminados para o Independente de Medellín, a coisa degringolou, então, a gente começou a ter o salário atrasado, ficou uma situação complicada, muitos jogadores saíram, e a gente se viu, o Tite saiu, a gente perdeu, o Tite foi mandado embora, eu lembro que entrou, acho que o Nestor Simeonato no lugar do Tite, também, em pleno Campeonato Brasileiro, em andamento, aquela coisa de dar prioridade a Libertadores, você vai, ah, não, não precisa ganhar esse jogo, não precisa, não precisa, daqui a pouco você está se vendo ali na 14ª posição, 13ª, aí ia ser eliminado da Libertadores, quando você abre o olho, você já está ali na, 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 na boca do defenso, é, na boca do defenso, e aí, quando você abre o olho, você já não tem mais os mesmos jogadores que você tinha na Libertadores, você tem que remontar a equipe, o treinador é mandado embora, e tal, e aí, a coisa degringolou, a gente ficou, fiquei seis meses sem receber salário no Grêmio, né, obviamente, no direito de imagem, e, e aí, a gente perdeu alguns jogadores importantes, Rodrigo Favre saiu, acho que o Mendes saiu também, aí ficou complicado, foi? O Mário também sai logo depois desse fim? É, eu acho que o Luiz, é, o Luiz saiu, entrou o Cristian, veio, veio, o Pitbull subiu, aí foi aquela mescla de jogadores da base, com o Leanderson, com o Leanderson, Bruno, Pitbull, César, Marcelinho, entrou depois, e aí, o Nestor saiu, entrou a Dilson, e a gente tinha uma, a gente tinha uma espinha dorsal ainda, que era importante, porque a gente tinha ali o Cláudio Omiro, o Anderson Lima, na defesa, Roger, a gente tinha no meio de campo, a gente tinha Gavião ainda, que tinha permanecido, eu fiquei jogando de meia, o Cristian no ataque, Tinga, e a gente conseguiu manter ali, os meninos na linha ali, mas era aquela coisa, a gente ganhava um jogo, perdia dois, ou ficava mais cinco jogos sem ganhar, aí depois ganhava mais um, ia dando ali uma respirada, e a gente conseguiu conduzir o Grêmio para a permanência, e aí em 2004 é que a coisa, em 2004 a coisa já ficou complicada, ainda com uma gestão ainda muito complicada também do Grêmio, e aí não teve outro jeito, aí aquela história lá do, infelizmente com o doutor Obino, que assim que assumiu, foi lá no vestiário, falou aquela coisa toda, no buraco do amor, aquela coisa toda, foi uma questão bem complicada para a gente, e foi uma declaração assim, para o presidente um pouco vexatória, mas era o que estava tendo naquele momento, e aí a coisa ficou ruim, eu acho que aí o Grêmio acordou para a vida, quando o Grêmio caiu para a segunda divisão, acho que o Grêmio viu que tinha que melhorar, tinha que fazer mudanças, e acho que fez as mudanças necessárias, para que pudesse voltar, e voltar a ser o gigante que hoje é, então hoje a estrutura que o Grêmio tem, em todos os setores do clube, você vê que há ali, há ali uma reestruturação profissional, que faz com que o Grêmio hoje, seja aí um dos maiores clubes do país. Desculpa, eu não me recordo, que história é essa que tu conta ali, que tu falou do, que teve antes do Grêmio cair, que o presidente entrou no vestiário? É, não, então, porque teve a mudança, que saiu o Guerreiro, e entrou o Obino como presidente, e aí foi justamente essa condição, que ele entrou no vestiário, na apresentação de 2003, ele dizia que ali, o vestiário era o buraco do amor, querendo fazer a relação, da relação dos atletas com o clube, e aí esse buraco do amor, ficou uma coisa esquisita, porque a relação que fizeram, obviamente foi uma outra, em relação a outro buraco do amor, e aí ficou uma coisa esquisita, demais, o ano já começou assim, né, Guilherme, o ano já começou, aquele monte de pancada, vendo de tudo que é lado, e a gente tendo que sustentar ali, ah, o Grêmio, o buraco, agora o vestiário do Grêmio, é o buraco do amor, aquela coisa toda e tal, e a gente tendo que sustentar, então, ficou uma situação bem, bem delicada, e aí, em 2013, a gente passou um aperto, que assim, eu não tinha vivido, até então, em nenhum clube, essa coisa de, de estar próximo ao descenso, e era uma coisa que eu tinha muito medo, sempre tive muito medo na minha carreira, que era estar taxado, estar num clube, em que você, como profissional, tivesse levado, junto com o grupo, obviamente, jogadores, tivesse levado esse clube, para a segunda divisão, então, óbvio que você fica marcado na história do clube, era uma coisa que eu tinha muito medo na minha carreira, e graças a Deus, eu consegui passar assim, ileso, e graças a Deus, a gente conseguiu permanecer com o Grêmio na primeira divisão, uma coisa legal que tu falou, não é nenhuma pergunta, mas sim, eu até tinha ali sobre isso, o que tu fala da questão dos salários, muitas vezes as pessoas acham que, jogador de futebol ganha milhões, então não tem problema se atrasar salário, mas não, a conta chega todo mês, todo mês os boletos chegam em casa, para pagar, acho que já tem algumas pesquisas, acho que 77%, se eu não me engano, 87% dos jogadores ganham salário mínimo, não é, é óbvio que você tem um percentual de jogadores que ganham salário alto, que podem ficar de repente um, dois, três meses sem receber, mas a maioria vive realmente de um salário baixo, e óbvio que faz falta, e além do mais, independente disso, se o cara ganha 300 mil, se ele vive dos 300 mil, não importa, o cara precisa dos 300 mil para pagar a conta de luz, se o cara tem uma mansão, ele precisa dos 300 mil para pagar a conta de gás, não importa, é essa relação que muitas das vezes as pessoas fazem, ah, mas o cara para ganhar 500 mil não pode estar pobre, se o cara gasta os 500 mil, vai fazer o que, aí é a questão da administração que o cara tem com dinheiro, mas ele tem que receber, porque o que foi falado em contrato, o que foi assinado pelas duas partes, é que o cara trabalharia 30 dias, e receberia os 300, 500, os 10, os mil reais, não importa, iria receber, quando ele não recebe, é óbvio que ele também tem que prestar conta para todas essas, para todas essas outras empresas, então é esse o problema maior, porque todo mundo acha que o cara não pode, que o cara pode se sustentar, ficar dois, três meses, mas a questão não é essa, a questão é do prometer e cumprir, e esse acho que é o grande, que o futebol já vem de anos com essa questão de gestão, que o cara promete e não cumpre, promete e não cumpre, aí deixa para o outro que vai entrar e tal, só que hoje obviamente tem uma mudança radical nessas questões, de legislação principalmente, e isso faz com que alguns clubes tenham entrado num ritmo diferente, num ritmo melhor, e normalmente são os clubes que conseguem chegar, que conseguem trabalhar melhor essa gestão, e são os clubes que conseguem chegar nas melhores colocações, podemos dizer assim, nas competições. Depois do Grêmio tu vai para o São Caetano, onde é um time que é um time de interior, que estava se estruturando, tinha feito boas libertadores, tinha feito libertadores de 2002, ele inclusive chega na final contra o Olimpia, e lá tu faz parte daquele time que ganha para o Brato Paulista, de 2004. Como é que é ganhar um estadual, por um time que daqui a pouco, o estadual para o Grêmio, que ganha 30 e poucas edições, é algo normal, como é que é para um time como o São Caetano, tu mesmo falou da questão de jogar alguns gramados, alguns jogos que tu jogou na carreira, que nem te faz sentir saudade do futebol. Como é que foi jogar no São Caetano, e qual é a diferença de ganhar um título estadual para o time do interior? Então, essa condição que eu acabei de falar, lá no São Caetano, era como se fosse praxe. O que o cara prometia, ele cumpria. Então, não tinha disse-me-disse, era muito direto, o Nairo, presidente, batata, falecido batata, que era o vice de futebol, era muito direto. Então, eu lembro que quando eu fui renovar, quando eu fui renovar não, quando eu recebi a proposta de São Caetano, eu lembro que para a virada do ano, no Grêmio, o Adilson tinha me mandado a mensagem e tal, falou, porra, Giba, vamos acertar, vamos ficar aqui. Eu falei, Adilson, eu não posso, cara, eu já estou no Grêmio há seis meses sem receber. E eu lembro que o São Caetano, já no dia que eu fui para São Caetano assinar o contrato, porque assim que eu tinha acabado de assinar o contrato, o Adilson me mandou a mensagem pedindo para eu ficar, disse que não tinha mais, porque eu já tinha dado a minha palavra. E eu lembro que já no primeiro dia eles me deram a luva que foi acordada, o São Caetano já tinha me dado um cheque com o valor que tinha sido acordado de luva. Então, Guilherme, lá a sensação era essa, que era um clube pequeno, mas com gestão, porque é a palavra gestão, mas o compromisso que tinha em grande. Então lá eu joguei com o Eulio, eu joguei com o Fabrício Carvalho, eu joguei com o Mineiro, eu joguei com o Marcelo Matos, falecido Serginho, Silvio Luiz. O Anderson vai em frente. Oi? O Anderson Lima também sai daqui e vai jogar lá. Anderson Lima saiu, o Anderson foi primeiro, o Anderson saiu primeiro e foi para o São Caetano. Então, assim, a gente já tinha jogadores ali com passagens em clubes grandes, então não era uma coisa assim, por que o Lima foi lá e acertou? Por que o Euler foi lá e acertou? Alguma coisa tem que ter ali. Então, o São Caetano tinha uma estrutura, eu posso dizer assim, básica, porque na realidade o estádio era da prefeitura, a gente treinava no estádio, tinha uma, a gente chamava que era uma estância, era uma estância, era uma espécie de uma fazenda, que tinha o campo de treinamento e quando não podia treinar no campo, que quando o prefeito dava a louca no prefeito, ele dizia que não podia pisar no gramado, a gente tinha que ir para a estância treinar e era um pouco mais distante, do centro ali de São Caetano. Mas aí era isso, eu lembro que o seu Zé, que era o massagista, que era o roupeiro, era quem fazia, às vezes, o intervalo de um treinamento de manhã para tarde, era o seu Zé que fazia uma comidinha, no fogãozinho dele, praticamente dentro lá do estádio, lá ele fazia, cada um recolhia 10 reais de cada jogador para poder comprar o mantimento para ele mesmo fazer, era ele que fazia, então a gente ali já saía praticamente almoçado, já saía, não era uma alimentação, porque não tinha nem nutricionista, mas ali mesmo a gente já se alimentava para não perder essa coisa do treinamento mas era uma coisa organizada, a Serginho, por exemplo, era o chefe lá da Caixinha, se você chegasse, tinha uma cartilha que a gente tinha que seguir, todos seguiam, e eu lembro que não podia andar de meião do vestiário até o campo, nem do campo para o vestiário, que era a multa que se pagava, todo mundo cumpria, quem não cumpria ganhava a multa, então foi um clube que eu joguei e que foi um dos clubes mais organizados nesse sentido que eu joguei e que me fez crescer muito também profissionalmente, porque o que era dito ali, o que estava escrito na cartilha era cumprido e não tinha quem reclamasse. Eu lembro que Somália pagou muito, mas pagou muito a caixinha para nós e no final do ano a gente ainda pegava a caixinha do dinheiro e dividia para todo mundo igualmente. Então você vê que não é... Então foi importante demais a minha passagem no São Caetano, a gente foi campeão paulista, porque o São Caetano já vinha ali de acho que uns 5, 6 anos super bem, beliscando as finais de campeonato brasileiro, de libertadores, mas não conseguia conquistar o título, mas a realidade é que já estava próximo disso acontecer, porque já tinha sido finalista Dom João Avelã, já tinha sido finalista de uma Libertadores e eu acho que o... eu acho que o Campeonato Paulista acho que foi para coroar todos esses 5 anos que o São Caetano tentava, tentava e não conseguia. Se não me engano, foram duas finais de brasileiro e uma final de Libertadores. então não é pouca coisa para um clube que era considerado pequeno que conseguiu uma sensação assim muito rápido. E por que que tu... ou coincidentemente ou não, logo depois que acontece o caso do Serginho, que ele falece, vem a óbito, o time começa a dar uma degringolada, e hoje em dia está indo divisão ainda abaixo, né? Tu acha que tem alguma relação? O que tu acha? Acha rejeição? O que aconteceu para o São Caetano não se manter? É, eu acho que toda essa relação com a morte do Serginho mexeu muito com o clube, né, Guilherme? Acho que você perdeu um atleta, porque até então a gente não ouvia falar de morte de atleta acho que em campo, acho que eu não tinha escutado ainda, assim. Aliás, eu até tinha, mas acho que o Wagner, se foi o Wagner e a zagueira até teve, mas o Wagner foi, acho que ele não foi jogando, ele tinha tomado, parece que uma cabeçada, acho que ele deu uma cabeçada num treinamento, foi para casa e faleceu, acho que em casa, acho que foi isso. Mas não jogando, né? O Serginho foi o primeiro que foi chocante, porque ele foi ali no campo jogando e a convulsão, aquela coisa toda, e eu acho que isso mexeu demais com o clube. E o clube, como eu te disse, ele não tinha estrutura de clube grande, né? Ele tinha uma estrutura, mas não era essa estrutura toda. Então, aí, eu acho que teve essa, acho que foi esse baque e esse questionamento em relação a São Caetano, que era um clube pequeno, que tinha chegado, que já tinha incomodado gente para Dedéu, de não ter, talvez, feito, talvez não ter feito um exame, detalhado no Serginho, talvez não tenha tido uma resposta. E aí, nesse momento, o clube sofreu penalidades, sofreu punição, ele sofreu um olhar diferente das pessoas, porque até então era o clube já queridinho das pessoas, era o segundo time, era o time sensação, era o time queridinho, o time pequeno, que está ganhando do grandão e tal, aquela coisa toda. E aí, com a mostra do Serginho, o clube teve muita dificuldade, teve muito problema, os médicos do clube, o presidente do clube, aí a questão de patrocínio, aí aquela coisa, eu não posso fazer parte desse clube, clube, porque esse clube talvez seja mal gerido e tenha tido essa confusão toda, e aí eu acho que o clube deu uma delingolada, foi caindo nas séries, dentro do Campeonato Brasileiro, e não conseguiu se reencontrar, nem no Campeonato Paulista, e agora me parece que está tentando retomar o seu caminho, óbvio, com uma dificuldade enorme, por já não ter uma torcida grande, e eu acho que também isso atrapalha demais, porque muitas das vezes a gente está vendo, hoje, por exemplo, os clubes estão com dificuldade, não estão jogando, você faz um apelo ao torcedor, o torcedor muitas das vezes ele vai lá e compra o barulho pelo clube de coração, que ele ama, e ele consegue ajudar. O São Caetano, infelizmente, não tem essa condição, e talvez por isso, esteja sofrendo mais para se reerguer. Depois, você entrou a passagem pelo São Caetano, joga no futebol alemão, e te firma como um dos dois laterais esquerdos da seleção brasileira, jogando duas Copas do Mundo e fazendo gol em Copa do Mundo. Como é que era para ti, você estava, na teoria, um dos dois melhores laterais esquerdos do país, jogando Copa do Mundo, duas Copas do Mundo, fazendo gol em Copa do Mundo. Como é que foi toda essa experiência? É, então, eu já tinha tido a experiência de ter sido campeão na Copa das Confederações, só que você jogar Copa do Mundo é uma coisa totalmente diferente. É outra competição. E eu tinha na minha cabeça, eu sabia, na realidade, da minha posição dentro da seleção brasileira. Então, eu sabia que era a reserva do Roberto Carlos, era a reserva imediata do Roberto Carlos. E quando eu fui para a Copa, o que eu tinha em mente era isso, era poder, pelo menos, dar um chute na Copa do Mundo. Falar assim, ah, pô, caraca, eu fui para a Copa e dei um chute. Eu não imaginava de fazer gol. Eu torcia, falava, caramba, a gente tem que ganhar os dois primeiros jogos. Pô, o Parreira poder descansar o pessoal, já classificar para a próxima fase, para poder entrar no terceiro jogo ali, dar um chutinho a gol e poder botar minha carinha na Copa. Pô, joguei na Copa e tal. Mas eu, assim, graças a Deus, esse ano eu estava muito bem na Alemanha, eu tinha chegado muito bem no reto, eu fui super bem recebido na Alemanha. Então, no início, eu tive muito medo por conta da história da Alemanha, em relação ao nazismo, em relação ao racismo. E quando foi falado, ah, você tem um clube da Alemanha interessado, eu falei, caraca, eu, como é que vou? Eu, negão, vou para a Alemanha, como é que vai ser esse troço e tal? Será que eu vou sofrer racismo? Mas eu acho que muito pelo contrário, eu fui super bem recebido. Estava muito bem, estava jogando super bem na Alemanha. E aí o Parreira me deu essa chance de jogar a Copa do Mundo, porque eu lembro que tinha uma disputa com o Gustavo Nery e eu lembro que eu tinha feito um jogo pelo Campeonato Alemão e entraria de férias. E nesse dia era a convocação para a Copa do Mundo. Eu lembro que eu marquei o voo justamente no horário da convocação para que eu não ficasse, na realidade, ansioso na frente da televisão para olhar, ler o nome, se eu estava ou não estava. Então, quando teve a convocação, estava no voo, estava voando. E eu lembro que quando eu cheguei no Rio, que eu liguei o celular, aí começou a chover aquele monte de mensagem e tal, não sei o que, parabéns, pô, você foi convocado, sei o que. Aí eu falei, pô, cara, fui convocado. Mas eu nem tinha visto a convocação para não ficar ansioso. Então, foi super bacana. E jogar, assim, a Copa do Mundo era na Alemanha, né, Guilherme? Eu estava jogando o Campeonato Alemão. O jogo contra o Japão foi em Dortmund. Fazendo gol. Então, cara, é o que eu te falei, é indescritível. Eu não posso, eu não vou jamais conseguir falar para você em uma palavra o que é você estar ali naquele momento representando a seleção brasileira, fazendo gol, disputando a Copa do Mundo. é uma coisa emocionante, cara, porque eu vivi ali, eu lembro que eu fiz o gol, fechava o olho, veio toda a minha trajetória, desde o futsal, e eu lembrava do Levir, me falando, ah, chuta no pé da trave, que no pé da trave o goleiro não chega. E, cara, assim, um misto de emoção, uma vontade de chorar, uma vontade de rir, uma vontade de abraçar o Parreira, uma vontade de abraçar os companheiros, porra, vontade de comemorar sozinho, sabe, uma coisa, assim, absurda. O João Pedro perguntou, ele disse que uma vez ouviu uma entrevista do Parreira, onde ele e o Zagallo falam que foi cogitada a hipótese de trocar os laterais para a sequência da Copa, depois da fase de grupo. E tu faz o gol no último jogo da fase de grupo. Chegou a passar pela tua cabeça que podia ser titular dali para frente? Não, cara, eu sabia que eu estava pronto, assim, né? Você disse assim, você vai jogar o próximo jogo contra a Gana e eu disse assim, beleza, eu estou aqui para isso mesmo, né? Só que, é o que eu te falei, eu era reserva do Roberto Carlos e eu sabia que ia ser muito difícil para um Parreira, por isso que eu te falei que eu não quero ser treinador. O cara precisa ter peito para tirar o cara, né? E eu acho que era difícil Parreira tirar Cafu e Roberto Carlos, entendeu? É muito difícil. E eu acho que foi, assim, para mim foi tranquilo receber essa notícia porque eu sabia que jamais iria jogar assim como titular, né? Era muito difícil. Seria o telefone caiu aqui. Não tem problema. Mas eu sabia que ia ser difícil eu jogar, né? Então, na minha mente era isso, assim, eu estou pronto, se ele me colocar aqui eu vou dar a conta do recado. Mas pensar em ser titular, jamais, assim. Mas é o que eu te falei, se ele me chamasse, eu falei assim, vamos embora. Eu estou aí para isso mesmo. E o que que tu acha que faltou para aquela seleção com o Ronaldo, o Ronaldinho, o Kaká? Todos os caras, o Ronaldinho, ele sim tinha sido o melhor do mundo, o Kaká foi no ano depois. O que que tu acha que faltou para a Copa do Mundo ficar com a gente? Cara, eu acho que, assim, já falei em algumas lives, em algumas entrevistas também. Acho que foi o foco mesmo na competição, Guilherme. Acho que a seleção tinha sido campeã em 2002 e talvez por isso tenha dado uma relaxada, podemos dizer assim, alguns jogadores e tal, não todos, mas alguns. E eu acho que faltou o foco, uma preparação melhor. Eu lembro que em Vegues, lá, eram um treinamento de 15 mil pessoas no estádio, lá para ver um treino, porque o cara lá que tinha comprado os direitos, lá, vendeu o ingresso para assistir treino da seleção. gostoso, acho que foi 8x0, 9x0, sei lá, o jogo. E eu acho que, isso tudo, você vai alimentando o adversário, porque o adversário, aí você, na realidade, você vira um oba-oba e você acaba alimentando o adversário, porque o adversário está olhando, pô, os caras estão lá no clima de oba-oba, já acham que já ganharam e tal, não sei o que, vamos jogar aqui fechadinho, vamos jogar assim, vamos ganhar força aqui para engolir os caras, porque quando eles abrirem os olhos lá, eles vão achar que vai dar, a gente já está atropelando eles, eu acho que isso fez com que a gente tivesse essa dificuldade na Copa de 2006, falta de foco, acho. Depois disso, você tem tempo, fica na Europa um tempo, joga a Copa de 2010, mas um pouco antes, quando você está voltando do Tottenham, que você vem para o Cruzeiro, saíram algumas matérias aqui no estúdio dizendo que você queria voltar para o Grêmio. Qual é a tua relação com o Grêmio, qual é o teu sentimento que você tem no clube, por que você quis tanto voltar? E rolou alguma negociação? Então, acho que por isso, eu tive dois anos aí, 2002, 2003, anos maravilhosos, o Grêmio estava vivendo, acho que não estava vivendo um momento tão legal, isso em 2009, e eu pedi, na época, o Mauro Galvão, era o diretor de esporte do Grêmio lá, gerente de futebol, e eu falava com o Galvão, falei, Galvão, pô, o Grêmio ainda não me pagou, os meus seis meses de salário atrasado lá, vamos fazer um acordo, eu estava com uma dificuldade profissional muito grande no Tottenham, não estava jogando, estava vivendo um momento muito delicado, e ao mesmo tempo queria jogar a Copa do Mundo, e eu achava que se voltasse para o Grêmio, eu acho que eu teria ali um trabalho técnico, físico, que pudesse me recuperar, para que eu pudesse jogar a Copa do Mundo, e aí eu falei com o Mauro Galvão, falei, Galvão, pô, vamos fazer um acordo aqui, divide aí em, sei lá, em cem vezes essa dívida e eu volto para o Grêmio e a gente, pô, tenta fazer um contrato aí de dois, três anos e tal, eu falo, ah, pô, vou ver e tal, não sei o que e tal, mas as caras não querem fazer e não fizeram, e aí eu voltei para o Cruzeiro, e aí em 2009, eu já cheguei na metade do campeonato, e em 2010, o Cruzeiro quase foi campeão brasileiro, foi vice-campeão brasileiro em 2010, e em 2011, a gente também teve uma dificuldade que o Cruzeiro também quase caiu para a segunda divisão, mas eu queria voltar por isso, por essa relação que eu tinha com o torcedor gremista, eu sempre, na época, ainda tinha um site, e recebia muitas mensagens, pessoas falando, mandando mensagens positivas, pedindo para que eu voltasse e tal, e aí eu não hesitei no primeiro clube que pensei, porque de voltar, porque o São Caetano, na realidade, foi assim, eu vi o game no São Caetano, mas eu queria muito poder ter continuado no Grêmio, mas não consegui por toda essa questão política, enfim, a gestão que estava tendo naquele ano, e aí na hora de pensar em voltar, eu só pensava no Grêmio, cara, vou tentar voltar para o Grêmio, voltar para o Grêmio e tal, e aí não tive a chance de voltar para o Grêmio, só que o Adilson já tinha sido meu treinador do Grêmio, e ele pediu para que eu fosse para o Cruzeiro, o Adilson estava no Cruzeiro, tinha acabado de perder a Libertadores para os estudiantes, e aí foi que meu futebol também voltou novamente a render, e aí o Dunga me convocou para a Copa de 2010. E como é que foi aquela Copa de 2010, e depois disso, por que tu acha que o Brasil nunca jogou só de 2010, não jogou 2014, 2018, mas por que tu acha que o Brasil não conseguiu mais vencer uma Copa do Mundo que nem em 2002, e como é que foi a tua de 2010? Então, eu acho que em 2010 a gente tinha um grupo talvez não tão bom quanto de 2006, mas tinha um grupo muito... Acho que o Dunga conseguiu isso, mostrar para a gente a importância de vestir a camisa da seleção brasileira, o que a gente representava, porque a de 2006 foi um pouco uma coisa mais solta, uma coisa mais largada, e ele acho que conseguiu retomar isso, mostrar isso para a gente, a importância do que era do que significava você vestir a camisa da seleção brasileira para o povo brasileiro, e ele fechou bem a seleção brasileira, o grupo estava ali coeso, estava legal, a coisa estava funcionando, estava tudo muito bem, e acho que a gente fez um grande primeiro tempo contra a Holanda, e eu acho que daí tem essa questão do futebol, que o futebol te dá essa possibilidade, essa questão do imponderável, por mais que você tenha a gestão perfeita, que você tenha os melhores jogadores, que você tenha tudo certinho, pode ser que você não consiga alcançar seu objetivo maior, então, acho que a gente estava jogando bem, Felipe foi expulso ali, Felipe Melo, a coisa dificultou um pouco mais, não que isso tenha, de maneira alguma, não que isso tenha prejudicado o grupo, mas fica difícil você correr atrás, e a Holanda dominou o segundo tempo, criou as melhores oportunidades, conseguiu fazer o gol, vencer o jogo, e a gente acabou sendo eliminado, agora, essa questão da seleção não conseguir depois conquistar, mas acho que é uma relação, Guilherme, que os outros clubes, as outras seleções, elas cresceram demais, não só na questão tática, mas na questão técnica também, hoje tem jogadores de alto nível, jogadores técnicos, jogadores que desequilibram, e eu acho que a gente parou um pouco no tempo em relação a isso, apesar de ainda continuar produzindo muito talento, eu acho que a gente achava que só o talento ainda resolveria, então, era aquela coisa do quadrado mágico, opa Gilberto, valeu, beleza, então, como eu estava dizendo, acho que aí a gente parou no tempo, a gente começou a achar que só o talento resolveria, e fomos surpreendidos com a Alemanha, com toda a estrutura que a Alemanha já tinha levantado, já tinha montado para poder se recuperar, das derrotas que teve de Copa Europeia, enfim, até mesmo de Copa do Mundo, e se reestruturou, conseguiu organizar, hoje tem uma competição, uma baita competição nacional, que é a Bundesliga, e começou a criar novas fórmulas para que se pudesse criar novos talentos, e ela tem conseguido isso, e enquanto a gente achava que só o talento ainda resolveria, ou então aquela coisa da história ainda, o cara que foi campeão várias vezes pode chegar lá e ele tem experiência para tal, e aí, com um susto, a gente começou a organizar, a gente, o futebol brasileiro está se reorganizando, é óbvio que não vai ser da noite para o dia, a gente ainda vai encontrar algumas dificuldades, mas eu acho que a realidade é que o futebol brasileiro está se reorganizando, se reorganizando, aos poucos, e a coisa está começando a fluir melhor, eu acho que já tem um entendimento melhor dos jogadores, já tem um entendimento melhor dos membros, de comissão técnica, de arbitragem, acho que a coisa está começando a funcionar melhor, mesmo a gente tendo os problemas que a gente tem, a gente teve com o Vara ano passado, e a gente teve também de... a gente está começando a ter um entendimento melhor que a gente precisa ter uma melhora significativa nas nossas relações de dirigentes, nas nossas relações de gestões de clubes, nas relações de treinador com jogador, de jogador com clube, de jogador, com torcedor, acho que a coisa está começando a melhorar um pouquinho. Gilberto, a gente passou de uma hora de live, por isso que ela esgotou, a gente está um tempo conversando. Antes de eu encerrar e não te ocupar teu tempo, eu queria fazer um bate-bola contigo. Porque senão a minha mulher me mata. Só um bate-bola rapidinho, pode ser? Pode, pode. qual o teu ídolo no futebol? Cara, o ídolo era o Zico, né? Mas tinha uma dupla chamada Washington e Aziz, que a minha infância, eu vi demais os caras fazendo coisas absurdas, então, essa dupla e o casal 20 era uma coisa absurda. O melhor momento da tua carreira? Ah, cara, o melhor momento acho que foi 2006, jogando na seleção brasileira. E o pior momento da tua carreira? O pior momento acho que foram dois, acho que foram vestindo a camisa do Tottenham, que eu não consegui render, e o outro acho que foi na Inter de Milão também, eu achava que poderia render no primeiro ano assim como profissional saindo do Brasil para jogar fora como profissional e a coisa também não funcionou. Acho que foram dois anos que foram muito complicados para mim. O gol mais importante? Da minha vida, com certeza, esse gol contra o Japão foi o gol que ia ficar marcado na minha cabeça que o resto da vida. Um título que tu queria ter conquistado e não conseguiu. Oi, desculpa, um título que tu queria ter conquistado e não conseguiu. um título? Ah, cara, eu acho que ser campeão do mundo, eu acho que ser campeão do mundo é o título que eu gostaria de ter conquistado, mas eu acho que talvez uma Libertadores vestindo a camisa do Grêmio também, jogamos duas e as eliminações que nós tivemos foram bem complicadinhas, eu acho que seria legal se fosse campeão também com o Grêmio. O melhor jogador que tu já jogou junto? Cara, já jogou muita gente boa, mas o Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho, assim, o Romário para mim é o maior de todos, o Romário, eu falo assim, mas o Gaúcho para mim era um cara que juntava essa coisa da habilidade com o show mesmo, dentro de campo, que era uma coisa muito imprevisível, que acompanhava sempre o Ronaldinho, você achava que ele não conseguia fazer uma coisa, ele virava a cara e botava o cara lá na cara do gol, mas o Romário e o Baixinho para mim foi o melhor de todos, o Baixinho, o cara, o Baixinho me deu, além de me dar muito bicho, era um cara que tocava duas vezes na bola, fazia dois gols e acabava o jogo, então para mim o Baixinho foi espetacular. E um cara que tu queria ter jogado e não conseguiu? Olha, rapaz, é difícil, hein? Um atleta que eu poderia ter jogado e não joguei, cara, é porque tem monte de jogador, né, cara? Nossa senhora! Mas eu acho que talvez ter jogado com, como eu te falei, talvez ter jogado com o Zico, por exemplo, ou até mesmo ter jogado com o próprio Zidane, talvez, mas acho que o Zico jogar ao lado do Galinho também seria bem interessante. O cara mais difícil de marcar que tu teve essa bronca aí? Eu tive um monte, cara. Cara, era difícil marcar Alex Alves, era difícil demais marcar o Vitor lateral direito, Beletti era um cara chato de marcar, porque eram jogadores de muita força e que passavam toda hora que para marcar era complicado. Renato Gaúcho era um cara chato para marcar, Edmundo era um cara chato para marcar. Aí, cara, é muita gente boa aí que eu vou ficar falando aqui porque era complicado, viu? Se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que que teria sido? Ah, Guilherme, não sei, cara. Hoje, assim, é óbvio que hoje eu tenho outras atividades, acho que hoje, talvez, de repente, fazer um curso de gastronomia, trabalhar dentro de uma cozinha, talvez, um bom restaurante, eu gosto de fazer, é uma coisa que eu aprendi a fazer e gosto de fazer, mas eu não sei, cara, assim, eu nunca pensei, talvez alguma coisa relacionada com esporte, estudar para ser um preparador físico, talvez, não sei, mas, mas eu acho, hoje, hoje eu digo assim, com toda essa experiência que você vai acumulando, né, durante a vida, acho que eu teria, de repente, feito um curso de gastronomia, porque na época não tinha muito essa coisa da gastronomia, né, mas, talvez isso, fazer um cursinho no Senac ali e, de repente, mandar a B numa cozinha dessa aí, cara, de um bom restaurante. Qual foi o melhor jogo da tua vida? Ah, cara, são perguntas difíceis demais, cara, mas tiveram vários jogos, vários jogos. Esse próprio da seleção brasileira, já tive um jogo do Cruzeiro também, em 2010, um jogo valioso. de um jogo do 系 O melhor treinador que tu teve? Tite me deu a oportunidade de estar jogando como meia mas o Levi foi o cara que mais me ensinou coisa o Levi me ensinou muita coisa e muita coisa do que eu fui como lateral eu devo ao Levi Hercuz E o treinador que mais pegou no teu pé? Que mais pegou no meu pé? Acho que por incrível que pareça acho que não sei, cara, você sabe que acho que foi o Mauro Fernandes, cara eu acho que foi o Mauro Fernandes já no final da minha carreira na América Mineira eu acho que foi mas eu nunca tive problema com treinador, cara nunca tive e olha que eu tive excelente tive Joel Santana Levi Paulo Autuori Tite Adilson Batista cara, eu tive muita gente boa mas Abel Braga foi meu treinador também Antônio Lopes delegado mas nem o delegado pegou tanto no meu pé eu acho assim eu acho que eu acho que foi o Mauro Fernandes cara, eu acho E qual o título mais importante da tua carreira? título como eu falei em descritivo eu acho que foram os títulos mais importantes Gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse bate-papo e espero que tu tenha curtido espero que tenha sido legal e que passe logo essa pandemia e a gente possa se encontrar pelos campos numa pelária alguma coisa aí logo Ah, eu acho que vai ser legal acho que vai ser uma coisa a gente tá aguardando ansiosos ansiosos aí essa recuperação a saúde de todos enfim que consiga encontrar pelo menos a vacina pra Covid-19 e com certeza passar em Porto Alegre pra dar um abraço agradecer a oportunidade Guilherme como a gente falou lá no início acho que essa pandemia ela te dá essa condição de você conhecer outras pessoas o Gui Gotardi entrou em contato comigo eu acabei entrando em contato contigo e a gente tá podendo fazer essa live e eu acho que é importante porque a gente consegue contar um pouquinho da nossa história também pra muita gente que às vezes era muito pequeno às vezes não conheceu muito a história e às vezes quem já conheceu também poder reviver um pouquinho da minha história e contar um pouquinho do que foi do que eu passei como profissional obrigado aí pela oportunidade Valeu Gilberto Valeu amigo um abraço boa noite boa noite galera gostaria de agradecer a todo mundo que participou dessa live surpresa semana que vem a gente tem mais tem mais duas lives aí programadas espero que estejam gostando dicas sugestões só mandar que a gente vai fazer o possível pra atender valeu a gente vai fazer o possível